Oi meus amores, tudo bem com vocês meus amores? Mais um vídeo aqui no canal, gente Tô sumidinha, tô como vocês podem perceber na minha voz, gente, eu tô muito ruim da garganta, viu? Aqui no Mato Grosso tá tendo muita queimada, gente, muitas queimadas mesmo e isso acaba com a gente, viu? Eu tô ruim da garganta, tô ruim do nariz, tô ruim de tudo aqui, minha gente, porque é quentura demais, viu? É muito calor, é muita coisa, muita fumaça, gente, né? Acaba com qualquer um Mas, meus amores, eu tô aqui de novo, gente, pra pedir pra vocês, tô aqui de novo, pra pedir a ajuda de vocês mais uma vez, de novo, de novo, gente, tô com a minha blusa rasgada, tô, vai pausar em casa mesmo, né? Então você não se importa com isso É o seguinte, eu sei que vocês me ajudaram muito naquele vídeo que eu fiz, pra vocês ajudaram muito minha amiga Aline Stein, né? E eu sou grata a vocês pelo carinho, né? E, gente, eu quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês pra me ajudar, ajudar a minha amiga, o nome dela é Adriele Souza, gente, ela tá precisando muito da ajuda de vocês, calma que eu vou explicar pra vocês que vocês vão me ajudar, tá? Gente, vou falar pra vocês aqui o seguinte, eu sei que vocês não gostam muito de vídeo assim, falando, 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 mas é, às vezes é necessário falar assim, pra vocês poderem entender, e eu prometo não tomar muito tempo de vocês e não ser um vídeo muito longo e cansativo, vou logo sendo direta lá pra vocês, tá, meus amores? Vocês que são inscritos aqui no meu canal, muito obrigada, e vocês que gostam de mim, meu, muito obrigado também, tá? Eu também amo cada um de vocês, meus amores, eu quero pedir a ajuda de vocês pra vocês irem lá no canal da minha amiga Adriele Souza, vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição, tá? E no comentário fixado aqui embaixo, nos comentários, pra vocês irem lá no canal da Adriele Souza. Gente, ela tá com dois anos, que ela tá correndo atrás da monetização dela do canal e ela não conseguiu ainda. Silmara, pera aí, não tô entendendo. Espera, gente, ela tá conseguindo, mas ela passou uns dias sem gravar vídeos pro canal dela, tá com dois anos. Agora ela voltou com tudo, né, esse ano aqui, de 2019, mas tá muito, muito fraquinho, gente. E aí, como aconteceu essa pandemia e tudo mais, ela trabalha como fazendo bico, gente, com faxina, mas agora com a pandemia, ninguém tá chamando mais ela, gente, tá muito difícil. E o que foi que ela fez? Resolveu alavancar o canal dela, tipo, investir no canal dela, mas ainda tá muito complicado. Eu ainda não recebi meu pagamento, não recebi, mas eu quero que vocês ajudem ela, gente, por favor, ajudem ela a conseguir a monetização, a conseguir as horas dela. Ela tá muito, muito longe. Ela me mandou um print, gente, me corta o coração. Ela tem cento e poucas horas pra quatro mil horas. Não é complicado, não é difícil? Então eu quero que vocês vão lá, deixem a hashtag, vim pela Silmara Santos, se inscrevam, assistem, gente, os vídeos dela, os vídeos dela todos, tem vários vídeos dela lá sobre make, rotina de dona de casa, que eu sei que vocês gostam de maquiagem, rotina de dona de casa, make fácil, receitinhas. Gente, o conteúdo dela é muito, muito diversificado, muito legal. Eu sei que vocês vão amar os conteúdos dela. Então, gente, vocês rodam lá os vídeos dela, ajudem ela a bater essas horas, que eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. Vocês me ajudaram muito a bater minhas horas. Em dois dias vocês me conseguiram, né, me ajudar a atingir os quatro mil horas. Eu sei que vocês vão conseguir também ajudar ela. Então ajude ela, gente. Ela tem dois filhos, se eu não estiver enganando... Ela tem, gente, os filhos dela. E vocês sabem que as coisas não estão fáceis pra ninguém, gente. Pra ninguém as coisas não estão fáceis. Não estão pra mim, não estão pra vocês, eu sei. Mas eu quero que vocês ajudem ela. Pelo menos eu sei que vocês podem assistir, se inscrever, compartilhar, curtir os vídeos dela. Eu sei que vocês podem isso. Então vão lá, façam isso por ela, gente. Ela é uma mãezona guerreira. Luta todos os dias. Ela sonha com essa monetização, gente. Acho que é um sonho de todo YouTube iniciante. Eu mesmo, quando eu comecei meu canal. Eu não sabia que dava dinheiro, né, mas depois que eu descobri... Gente, eu batalhei tanto pra poder conseguir a minha monetização. Mas graças a Deus, primeiramente. E vocês me ajudaram muito, 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 muito mesmo. E, gente, eu sou muito, 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 muito feliz por vocês me ajudarem, gente. Eu tô com esses cabelos assanhados. Então, vão lá, gente. Escrevam, assistem os vídeos dela. Ajudem ela a bater essas horas, essa meta dela. Ela falou pra mim que vai desistir, né, até o final do ano, se não conseguir. E o final do ano tá bem aí, né, gente. Hoje é 21 de setembro. É, hoje é 21 de setembro. E tá muito difícil pra ela. E eu fico muito triste. Ela falou que tem vergonha de pedir aos outros youtubers pra ganhar um não, né. Aí ela falou que tá tão complicado pra ela. Ela passa por muitas necessidades. Eu sei que eu passo, sei que vocês passam. E as coisas não tão fáceis pra ninguém. Mas eu peço pra vocês, gente. Nós somos seres humanos. Estamos aqui um pra ajudar o outro. Eu te ajudo, você me ajuda e nós se ajudamos. E assim as coisas vão pra frente. Então, então vocês vão lá dar essa força pra ela, gente. Ela merece muito, muito mesmo. E eu conto com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês. Assim como vocês ajudaram a minha amiga Aline. Ajudar a Brielle também. Ela é muito guerreira, gente. Ela merece. E eu tô aqui me abrindo, né. Não tô falando tudo que ela me falou porque ela se abriu um pouco da vida dela comigo. E ela não quer que eu exponha aqui nas redes sociais, que ela tem vergonha de algumas coisas. Mas eu não tô expondo a intimidade dela. Mas eu falei pra ela que ia gravar esse vídeo pra vocês dar essa força pra ela, gente. Quando vocês conhecerem ela, vão ver como ela é muito, muito guerreira, muito batalhadora. E merece, gente. Merece sim. Vocês vão ver lá como ela é humilde, né. Casinha dela. E... E é muitas dificuldades, gente. Muitas dificuldades. Ela tenta passar um pouco da simplicidade dela. Mas é tão... Gente, vida de youtuber, de trabalhar aqui no YouTube, é tão complicado, tão difícil. A gente recebe tantas críticas, tantas críticas. Ela faz uns vídeos, as pessoas não assistem. Gente, aí ela diz... Ah, minha amiga, eu vou desistir. Mas a gente não tem que desistir, não. E eu sei que vocês vão ajudar ela. Então, vamos lá, gente. Primeiro link na descrição, tá? E no comissário fixado aqui embaixo. Vamos lá. Se inscreve no canal dela. Ajuda essa guerreira. Sei que vocês vão ajudar ela. Tá, gente? Ó. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E... Vou trazer novidades aqui pro canal, tá, gente? Então já se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho se não tiver inscrito, tá? E deixa o seu like e clique nesse botãozinho de compartilhar aqui, tá, meus amores? Ó. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.